E sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar de mais uma herança gnóstica das ideologias modernas ou ideologias neognósticas, ideologias que segundo Eric Vogelin imanentizam o escatom e o que eu vou falar agora é de um negócio chamado polilogismo, eu sempre esqueço, na hora que eu vou fazer o vídeo tudo fica errado. Naquele texto que eu estava falando, gnosticismo e cosmovisão irrestrita, também dêem uma olhada aqui no canal porque tem leitura desse artigo, eu pego um trecho do Giovanni Reale, Reale Antisseri, que é a história da filosofia, edição de três volumes que está por aqui, próximo aqui de mim, que ele vai falar, por exemplo, de quais são algumas das características gerais do gnosticismo clássico. E uma delas, deixa eu ver se eu acho que os ílios, o sistema gnóstico se complica, deixa eu ver, o mundo é mal, ah tá, os gnósticos dividem os homens em três categorias, os pneumáticos, nos quais predomina o espírito, pneuma, psíquicos, nos quais predomina a alma, psiquel, e os ílios, no qual predomina a matéria. Estes últimos são destinados a morte, os primeiros a salvação, que são os pneumáticos que predomina o espírito, ao passo que os segundos tem a possibilidade de salvação, os que predomina a alma, psiquel, se seguirem as indicações do primeiro, ou seja, dos eleitos que estão na posse da gnose. E aqui, no livro Governo Onipotente, do Mises aqui, que ele fala sobre o autoritarismo e militarismo, na página 179 da primeira edição brasileira, ele fala que ele está fazendo uma crítica ao nazismo, Esse livro, ele é focado numa crítica ao nazismo e ao socialismo, mas é uma crítica econômica e também uma crítica em relação às doutrinas, em geral, a construção dessas doutrinas. Ele fala que os nazistas não inventaram polilogismo, eles apenas desenvolveram o seu próprio tipo. São pessoas que não conseguem contar além de três, tal, tal, tal. A contagem de Gauss não é distinta da de Laplace. Nenhum historiador ou viajante jamais nos trouxe qualquer conhecimento de povos os quais há e não há fossem idênticos ou que não aprendessem a diferença entre afirmação e negação. Pessoas violam diariamente os princípios lógicos, porém quem examinar sua inferência pode revelar seus erros. Nossas mentes nem conseguem imaginar um mundo povoado de homens de estrutura lógica diferente ou de uma estrutura lógica diferente da nossa. Então, um pouco seria possível compreender isso daí. Marx e os marxistas, destacando Josef Dixgen, não sei como pronuncia, o filósofo proletário, ensinavam que o pensamento é determinado pela posição de classe do pensador. E isso é importante que o polilogismo se baseia, em última análise, o pensamento polilogista se baseia numa forma pela qual as categorias de homens determinam a sua forma de pensamento, a sua estrutura lógica mental desses homens. Insinavam que o pensamento é determinado pela posição de classe do pensador e o que o pensamento produz não é verdade, mas ideologias. É o que o histórico Abeluda fala, por exemplo. Pra não dizer que eu tô fazendo um espantalho, é só pegar um cara do YouTube que faz exatamente isso. Inclusive, num vídeo dele respondendo Paulo Ricardo, ele se utiliza exatamente desse tipo de falácio. Beleza, um disfarce do interesse egoísta da classe social que o indivíduo pensante está associado. É inútil discutir qualquer coisa com pessoas de outra classe social. Ideologias não precisam ser refutadas pelo raciocínio discursivo, mas apenas desmascaradas pela posição de classe. Mas o Marx, como foi revelado a ele a vontade das forças materiais produtivas, então ele pode ser um cara de origem burguesa que não tem problema nenhum. E o Engels ser um dono de fábrica que não tem problema nenhum, que eles não vão cair nesse tipo de ideologia. Alguma semelhança com o gnosticismo não é mera coincidência. Então, ele não produz verdade, mas ideologia é um disfarce do interesse egoísta da classe social que o indivíduo pensante está associado. Menos se ele for um autor socialista. Inútil discutir qualquer coisa, certo? Mas só precisa desmascarar. Os marxistas não discutem os méritos das teorias físicas. Sim, os primeiros marxistas também rechaçavam a ciência como um produto liberal que serve apenas aos interesses da classe burguesa. Hoje eles não conseguem fazer isso. Eles têm que ser, uuuh, somos pró-ciência, bababá, terraplanismo econômico, né? Enfim. Mas os primeiros marxistas tinham uma visão um pouco diferente sobre a coisa. Os marxistas não discutem os méritos das teorias físicas, apenas revelam a origem burguesa dos físicos. Os marxistas recorreram ao polilogismo porque não podiam refutar com métodos lógicos as teorias desenvolvidas pela economia entre aspas burguesa. Ele tornou os absurdos da pretensa economia e da pretensa sociologia marxistas à prova de crítica. Somente com truques lógicos do polilogismo, o estatismo poderia dominar a mente moderna. O polilogismo é tão intrinsecamente sem sentido que não pode ser levado de maneira coerente às últimas consequências. Marxista nenhum teve a auxílio de tirar as conclusões lógicas que seriam exigidas. O princípio do polilogismo levaria à indiferença de que os ensinamentos marxistas não são objetivamente verdadeiros, mas apenas afirmações ideológicas. Porém, os marxistas negam isso. Eles reivindicam para suas próprias doutrinas o caráter de verdade absoluta. E isso é um comentário que eu tinha feito mais cedo, que eu falei assim, mano, os marxistas, na verdade, eles falam que não existem verdades objetivas absolutas, mas eles são os donos da verdade. Então, assim, é um negócio até meio contraditório, né? Se você for parar para pensar, deixa eu só colocar aqui uma outra jogatina aqui. Sigma Inerfável. Tem o da Kiriko aqui, mas eu não sei se tá bom. Souljorn Playload. Kiriko. Será que foi o meu, esse daqui? Ah, acho que fui eu que dei o Play of the Game desse daqui. Mano, que jogada da partida foi essa? Essa eu sabia que eu tinha tomado, tinha dado jogada da partida. Ah, tá, eu absorvi os projéteis deles. Isso me ajudou um pouco a lutar contra o Sig... Ah, mano, essa jogada foi boa. Essa jogada aqui foi bonita mesmo. Tá, deixa eu ver aqui o que eu coloco. Agora no próximo Play of the Game Reaper. Eu não sei se ele é muita coisa. Souljorn Reaper Soldier. Esse daqui é bom também. Acho que eu nubo nesse daí, mas depois eu dou uma melhorada. Mas vamos lá. Enfim, eles reivindicam para suas doutrinas o caráter de verdade absoluta. A lógica proletária não são ideais partidários, mas o resultado da lógica pura e simples. Não é ideologia, mas lógica absoluta. O professor Karl Meinheim tenta demonstrar que existe um grupo de homens e os intelectuais desapegados, dotados com o dom de aprender a verdade sem cair em erros ideológicos. Os nacionalistas alemães tiveram que enfrentar precisamente o mesmo problema que os marxistas. Por isso, abrigaram-se sobre o teto do polilogismo. Na verdade, eu estou lendo tudo cortado com os sublinhados que eu fiz aqui. Não é exatamente assim. Os parágrafos são maiores. Criaram o seu próprio tipo de polilogismo. A estrutura da lógica da mente, dizem eles, é diferente para cada nação e raça. Estou na página 181 do Governor Impotente. É diferente para cada nação e raça. Cada raça ou nação tem a sua própria lógica e, portanto, a sua própria economia, matemática, física, etc. Inclusive, essa falácia polilogista é utilizada por alguns economistas desenvolventistas e alguns até ortodoxos para falar que a lógica do desenvolvimento econômico de alguns países difere de país para país. Bem interessante isso daqui. Doutrina totalmente gnóstica. O professor Lothar Tirala declara que a única lógica e ciências verdadeiras, corretas e perenes são as dos arianos. Que é uma coisa que os nazistas, os bigodistas e os comunistas têm em comum. É essa questão do polilogismo. Claro que o conteúdo do polilogismo muda, mas a estrutura polilogista do pensamento é a mesma. Você tem uma estrutura lógica que é determinada por categorias de homens. Mas essas categorias são abstrações de coisas que esses caras têm em comum. Mas seria mais ou menos uma falácia de todo pela parte. Porque a forma de pensar seria a mesma meramente por existir uma característica comum que é abstraída dentro de uma categoria que une essas pessoas em um grupo específico. Declaro que a única lógica e ciência verdadeiras são as dos arianos. Aos olhos do marxista, David Ricardo, Freud, Henry Bergson e Albert Einstein estão errados porque são burgueses. Aos olhos do nazista estão errados porque são judeus. No caos planejado, ele fala bastante também do ódio crescente pelos descendentes de hebreus. Além da cultura, etc. Na Alemanha, vinha muito dessa atividade, desse enriquecimento liberal, digamos assim, de liberdade econômica. Por parte desses descendentes de judeus. Enfim. Os olhos do nazista, beleza. É razoável presumir com a hipótese que as capacidades mentais dos homens são resultados de seus traços corporais. Claro que não podemos demonstrar a correção dessa hipótese. Não sabemos como os pensamentos resultam dos processos fisiológicos. Temos noções vagas dos efeitos nocivos produzidos por danos traumáticos e outros. No Teoria e História, ele fala um pouco disso também. Mas isso é tudo. Seria nada menos que uma mistificação insolente afirmar que as ciências naturais nos proporcionam qualquer tipo de informação a respeito da suporta, da diversidade, da estrutura lógica da mente. Poliologismo não pode ser derivado da filologia ou da anatomia, nem de qualquer outra ciência natural. Nem o poliologismo marxista, nem o nazista, jamais foram capazes, jamais foram além de declarar que a estrutura lógica da mente difere segundo a classes ou raças. Eles nunca se arriscaram a demonstrar precisamente que a lógica proletária difere da lógica burguesa ou em que a lógica arinana difere da lógica dos judeus ou dos britânicos. Não basta rejeitar por completo a teoria ricardiana do custo ou a teoria instaniana da relatividade desmascarando a suposta origem racial de seus autores. Enfim, ele fala aqui mais no contexto da questão do poliologismo dentro do nazismo, esse livro. E no Teoria História, ele vai voltar a falar disso. Mas por enquanto eu vou deixar aqui em cima o Governo Onipotente e eu vou pegar o capítulo da Revolta contra a Razão, do Ação Humana, acho que é o segundo capítulo Problemas Epistemológicos da Economia Deixa eu ver Problemas Epistemológicos da Ciência e da Ação Humana Capítulo 3, Economia e Revolta contra a Razão Página 106 da edição 3.1 da Ação Humana Exame Lógico do Polilogismo Polilogismo marxista assegura que a estrutura lógica da mente é diferente nas várias classes sociais. O polilogismo racial difere do polilogismo marxista apenas na medida em que este atribui a uma estrutura lógica peculiar a cada raça e não a cada classe. Ah, e é interessante vocês lerem o Governo Onipotente porque ele mostra tanto no fascismo quanto no nazismo as maneiras que eles se diferem Por exemplo, ele fala de Swann Wirtschaft, que é a economia do comando, que é a economia nazista Que basicamente seria uma determinação de preços e quantidades geral da economia pelo Estado Então seria uma forma de socialismo na qual você ainda teria preços de mercado, fatores de produção e coisas do tipo Mas você teria um capitalismo só na aparência, sendo que a praxis, na essência, você teria uma economia planejada inteiramente pelo Estado Na qual esses dirigentes basicamente apenas seguiriam e acatariam essas ordens, sendo no máximo gerentes de loja Polilogismo racial, já falei e tal Atribui a estrutura lógica peculiar a cada raça e não a cada classe Nunca tentaram demonstrar precisamente que aspectos a lógica dos proletários difere da lógica dos burgueses Ou de que modo a lógica dos arianos difere da lógica dos não-arianos ou a lógica do alemão da lógica dos franceses ou ingleses Entretanto, não basta rejeitar uma teoria inteiramente em função da origem do seu autor Que é um ad hominem, querendo ou não É um ataque diretamente ao autor e não propriamente à estrutura lógica dos argumentos E não desmascara a falsidade dos argumentos, mas apenas diz que devido à origem do autor ela é falsa É o que se espera que primeiro seja apresentado um sistema lógico diferente do utilizado pelo autor Essa tentativa nunca foi e nunca poderá ser feita por ninguém Nem disso é inegável que existem divergências quanto a questões essenciais entre pessoas que pertencem à mesma classe e raça ou nação Etnia, eu diria Infelizmente existem alemães, diziam os nazistas, que não pensam como um verdadeiro alemão Assim como Marx diria, por exemplo, que existem proletários que não pensam como um verdadeiro proletário Mas seu alemão nem pensa como deveria e ao contrário Pensa segundo uma lógica não germânica Quem caberá decidir qual forma de pensar é verdadeiro alemão e qual não é Os marxistas fingem aceitar o princípio democrático do voto majoritário Mas na hora da verdade são a favor que uma minoria governe desde que essa minoria pertence a seu próprio partido Lenin dissolveu a força da Assembleia Constituinte Apenas um quinto de seus membros eram bolchevistas A consistência lógica não é uma de suas virtudes Os marxistas não exigem e estão em qualificar como pensador proletário qualquer pessoa que defenda suas doutrinas Ou são taxados de inimigos de classe ou traidores da sociedade Não é necessário acrescentar mais nada para provar a insanidade dessa teoria do polilogismo Um homem moreno cujas características físicas de algum modo se enquadravam no protótipo de raça superior dos louros arianos Se arrogou o dom de descobrir a única doutrina adequadamente alemã e de não aceitar como alemães todos aqueles que aceitassem essa doutrina Quaisquer que fossem suas características físicas Não é necessário acrescentar mais nada para provar a insanidade dessa teoria Hitler era franco, alfimark, o único método disponível para distinguir verdadeiros alemães de mestiços e dos alienígenas Eram enunciar as características de um alemão genuíno e verificar quem nela se enquadrava Bom, enfim, no Ação Humana depois ele vai fazer um exame praxiológico do polilogismo Então para isso a gente já deveria ter que abordar a questão da praxiologia Tem no curso de escola austríaca aqui Vou deixar meu calhamaçozinho aqui atrás E o outro livro também, tá bom? Agora eu vou pegar uma questão do teoria e história Como isso são recortes apenas, né? Não são propriamente, tipo, todo o raciocínio deles E foram recortes feitos meio que na esquimada Meio que no scanning, procurando, né? Onde estavam as informações que eu queria Ele não vai ficar tão legal quanto se eu tivesse relendo todos esses três livros Porque A Ação Humana releia o livro inteiro, vai ser foda, né? Assim, mas assim, para consultar essa parte Pelo menos releia o capítulo, etc. da Revolta contra a Razão Claro que vão ter várias outras informações que eu vou deixar passar aqui Que talvez fossem muito interessantes e complementassem muito o que eu tô falando, tá? Mas é só... Eu tô levantando essa discussão Talvez eu até faça um texto sobre isso Até relacionando com a questão do gnosticismo, né? E da imanatização do escatom Expandindo, né? Aquilo que eu tava falando Das doutrinas gnósticas Das doutrinas gnósticas ateístas E aí eu faço um negócio um pouco mais completo em um texto Ou coisa do tipo Tá? Mas por enquanto eu tô levantando essa bibliografia aqui Até mesmo pra incentivar vocês a lerem esses livros, né? Podem ler os livros menores primeiro Também recomendo muito a leitura de Caos Planejado do Mises Que é um livro que é um pouco mais resumido nas questões econômicas Mas que tem uma análise sociológica muito interessante E ele pega as principais análises lá do governo onipotente Sobre os tipos ideais das economias do fascismo e do nazismo Pra depois bater nelas, tá? Então, ó... Aqui no Teoria e História Página 99 da edição brasileira Deixa eu ver Se é a primeira edição brasileira Primeira edição brasileira Mises Brasil 2014 Você consegue achar no Mises Brasil Ou no site que o YouTube baniu Que tava com o hack aí Dos irmãos Kioch Enfim, aqui Item 4, né? Não sei se é item, capítulo 4 Capítulo 7, item 4 A impregnação ideológica do pensamento A partir do conflito supostamente reconciliável De interesses de classes É que o Mises, ele tá analisando a epistemologia Do materialismo dialético E a construção dele Inclusive o Ricardo Feijó fala Que tem uma tentativa de aplicação Do Engels em ciência natural E ele se formou em física O Ricardo Feijó Antes de se formar em economia E ele é um cara que é adepto Da escola austríaca Mas ele é um marxólogo Inclusive ele foi aluno do Eleutério Prado Que também é um dos marxistas Mais respeitáveis do Brasil E ele fala também que o Engels Ele comete sérios erros De ciência natural Que já era ultrapassada pra época Pra ciência natural da época Mas tudo bem Isso daí era ciência burguesa Então já era assumida como falsa Por eles Nessa época Mas é interessante Se vocês quiserem olhar Depois eu acho que tem um É na palestra que ele compara O materialismo no Hayek Com o materialismo ontológico do Hayek Com o materialismo ontológico do Marx Mas enfim, vamos seguir aqui A partir do conflito Supostamente reconciliável Dos interesses de classes Marx deduz a teoria Da impregnação ideológica do pensamento Numa sociedade de classes O homem é inerentemente incapaz De conceber teorias que sejam Uma descrição significativamente Verdadeira da realidade A classe Como a classe a qual ele pertence Seu ser social Determinam seus pensamentos Os frutos do seu esforço intelectual Estão manchados Não são verdades Mas ideologias Ideologia no sentido Marxista do termo É uma doutrina falsa Que no entanto Exatamente por sua falsidade Serve aos interesses da classe Onde se origina seu autor Ou que é uma verdade Relativa aos interesses da classe Não precisamos refutar novamente A doutrina do polilogismo Poderíamos ademais admitir Que a principal preocupação De um pensador Seja unicamente promover Os interesses de sua classe Ainda que entre em conflito Com seus interesses Enquanto indivíduo Poderíamos até nos abster De questionar o dogma De que não existe Uma procura imparcial Pela verdade Pelo conhecimento E que toda investigação humana É guiada exclusivamente Pelo propósito prático A doutrina da ideologia Continuaria a ser insustentável O que quer que se pense Da adequação pragmática De verdade É óbvio que pelo menos Um traço característico De uma teoria verdadeira É que uma ação baseada nela Obtém sucesso A atingir o resultado esperado Aí ó Resetou aqui Vou colocar outra aqui Soldier on Reap Soldier Acho que tem essa Da Kiriko aqui Que foi legal também Play of the Game Reaper Mas esse Play of the Game Acho que não tá bom Beleza Esse da Kiriko aí é legal também Dez minutinhos Certo Nesse sentido A verdade funciona Enquanto em verdade não E exatamente Se presumirmos Como preconizam os marxistas Que a finalidade Da atividade teoretica É sempre o sucesso De uma ação Deve-se perguntar Por que E como uma teoria ideológica Uma teoria falsa No sentido marxista Deveria ser mais útil A uma classe Do que a teoria correta O estudo da mecânica Foi motivado Pelo menos até certo ponto Por considerações práticas Esperem que eu vou botar aqui Que eu tô patrocinando Sigamos Cara Talvez eu tenha até que Refazer aqui A library Do fundo Nossa Tomara que ela não esteja Muito mais alta Que o volume da minha voz Tomara que não mesmo Eu até aumentei Aqui os decibéis Mas é foda Porque eu acho que Deu uma piorada Aqui no meu microfone Mas enfim Eu realmente espero Que sim Porque eu ter que Regravar tudo isso Vai ser Um saco Certo Então novamente Vou falar aqui As páginas que eu estou Agora eu estou na página 100 Eu estava na página 99 Certo Cara Vai ser muito ruim Se eu tiver que Regravar tudo isso Mas sigamos Né Então Aqui que é um peidinho Para quem já está cagado Né Porra velho Que merda Não precisamos refutar Novamente a doutrina Do polilogismo Eu até perdi De onde eu estava Até perdi o fio da meada Né O dórgima e tal Beleza Que quer que se pense Acerca da definição Estava falando Que a verdade funciona E a verdade não Né Porque Ela basicamente Obteria sucesso A atingir o resultado esperado Então ele está falando De um É até mesmo Uma forma Aqui de exame Praxeológico Do polilogismo Né Se presumirmos Como preconizam os marxistas Que a finalidade Da atividade teórica É sempre o sucesso De uma ação Deve-se perguntar Porque como uma teoria Ideológica Deve ser mais útil Uma classe Do que uma teoria Correta Certo O estudo da mecânica Foi motivado Por considerações práticas Para resolver Diversos problemas Da engenharia Foi exatamente A busca desses resultados Práticos Fez com que eles Procurassem uma ciência Correta Uma coisa interessante Também é Se você pegar Por exemplo Até mesmo a filosofia clássica Com a própria existência Da filosofia clássica As preocupações Do Sócrates E do Aristóteles Em realmente Buscar essa daimonia Contemplação Das formas Contemplação Da verdade Da adequação Do intelecto A realidade A reza A coisa Você já tem Uma completa Você não consegue Explicar isso Em termos Dos interesses De uma classe Até porque Eles desprezavam Desprezavam Os bens materiais Eles queriam Que você tivesse Um meio termo Entre super As suas necessidades Básicas Mas não viver Em função Dos seus bens Materiais E a verdadeira Felicidade Se encontrasse Exatamente Nesse inquérito Pela verdade Sem buscar Uma utilidade Prática E as utilidades Práticas Da filosofia Surgiram Posteriormente Então a própria Existência Da filosofia Clássica E o Aristóteles Que o Marx Tanto admira Apesar de Inconsistentemente Porque ele não Dialoga com A metafísica Aristotélica Ele não Tenta refutar A metafísica Aristotélica E a questão Da causalidade Que é uma das coisas Que o Weig Aponta No Marx Surgiram justamente De algo que o Marx Nega declaradamente Que é exatamente Essa ideia De Raciocínio Teoretico Meramente Contemplativo E especulativo Sem visar Nenhuma utilidade Prática direta Mas que acaba Sendo acidentalmente Útil na prática Assim como O próprio estudo Da ciência natural O estudo Das relações Contitativas Da ciência natural Acabam tendo Utilidades Em mecânica E engenharia Práticas Que são meramente Acidentais Ou explicação De coisas Que já foram Desenvolvidas Num processo Evolutivo De acúmulo De experiências No mercado Enfim É realmente É muito inconsistente Essa posição É difícil Se você apertar E pegar os fundamentos Disso que os caras Estão falando Essa coisa Realmente Se sustentar Os ensinamentos Econômicos De Marx São essencialmente Uma versão Requintada E deturpada Das ideias De Smith E principalmente De Ricardo Ele expressou Toda essa indignação Contra os sucessores De Smith Ricardo Dos clássicos Que tentaram Analisar o projeto Socialista De maneira Clítica Ele os ridicularizou Chamando de Economistas vulgares Coisa que alguns Marxistas Mais literados Aqui no youtube Também ainda Usam esse termo E psicofantas Da burguesia Para ele Era um imperativo Difamá-los Projetou Seu esquema Ideológico Esses economistas Vulgares São devido A sua origem Burguesa Incapazes De descobrir a verdade Só poderá ser ideológico Não o raciocínio deles Então Para o Marx Ele usava o termo Ideologia Uma distorção da verdade A serviço dos interesses Da classe da burguesia Não há necessidade De refutar Sua cadeia De argumentação Através do raciocínio Discursivo Eles estão errados Porque são burgueses Basicamente Então se você Discorda de mim Você está errado Porque você discorda de mim Eu sou dono da verdade Esse esquema Foi claramente inventado Para desacreditar Os economistas A doutrina da ideologia Se tornou o núcleo Da epistemologia Marxista Eles não recuaram Diante de absurdo algum Interpretaram Todos os sistemas Filosóficos Todas as teorias Físicas e biológicas Toda a literatura Música e arte A partir do ponto De vista ideológico Porém Claro Não foram Suficientemente Consistentes Para atribuir As suas próprias doutrinas Um caráter meramente ideológico Até porque iria Contra os fins Da doutrina deles Não é necessário Enfatizar o ridículo Da afirmação De que uma doutrina Ideológica Física, química Ou terapêutica Pode ser mais vantajosa Para qualquer classe Ou indivíduo Do que uma doutrina Correta Pode-se ignorar Solenemente As declarações Do marxista A respeito Do caráter Ideológico Das doutrinas Desenvolvidas Por burgueses Como Mendel, Hertz Planck Heisenberg E Einstein Já é suficiente Examinar atentamente O suposto caráter Ideológico Da economia burguesa Do ponto de vista De Marx A origem burguesa Dos economistas Clássicos Impeliu-os A desenvolver O sistema A partir do qual Se seguia Logicamente Uma justificativa Para as reivindicações Injustas Dos exploradores Capitalistas Nesse ponto Ele se contradiz Já que extraiu Justamente Do mesmo sistema Conclusões Opostas A escassez Outros teoremas Que Marx Atacou com mais furor A escassez Do fator de materiais De produção Que é uma condição Inevitável E natural Da existência humana Como eu já falei Porque a matéria Não se replica Isso daí é uma lei Da química Mas tudo bem Eles negam a química Também Que é a questão Da conservação Das massas A matéria Não é replicável Você não cria Ela ex nihilo Você basicamente Precisa adaptar Elas Ou manipulá-las De forma mais Eficiente Para atingir Mais fins Com a mesma matéria Da qual a natureza Dispõe Certo? Nenhum sistema De organização Econômica Da sociedade Pode criar Um estado De superabundância No qual Todos possam receber De acordo Com as suas necessidades As depressões econômicas Não são inerentes Ao livre mercado Mas é necessário Interferência Baixando a taxa De juros Mas enfim Ele fala Dessa questão Da ideologia Do conflito Da ideologia Deixa eu só ver Se tem mais Alguma coisa interessante Devemos perguntar Que serventia Teria para os capitalistas Dessa justificativa Do capitalismo Por exemplo Da teoria Do valor Do trabalho De acordo Com o ponto De vista Marxista Eles próprios Ah não Eles próprios Não precisavam De qualquer justificativa Para um sistema Que de acordo Com Marx Embora prejudicasse Os trabalhadores Beneficiava Eles próprios Eles não precisam Aplacar Suas próprias Consciências Já que Mais uma vez De acordo Com Marx Toda classe Abre mão De seus escrúpulos Quando se trata Da busca Dos próprios Interesses Egoístas De classe Tampouco é lícito Presumir Do ponto de vista Da doutrina marxista Em que ponto A teoria ideológica Se originou De uma consciência Falsa E distorce O verdadeiro estado De coisas Prestou A classe Exploradora Foi o de enganar A classe explorada E torná-la Maleável E subserviente Assim podendo Preservar Pelo menos Prolongar O sistema injusto De exploração Pois de acordo Com Marx A duração De um sistema Definido Pelas Residulações De produção E não depende De qualquer Fator espiritual Ou mental Enfim Ele faz Uma análise Bem completa Aqui dessa questão Fala do materialismo Ontológico Ele faz Alguns questionamentos Do materialismo Ontológico Diferentes Autores Referindo-se Ao materialismo Consistente Alegaram Que o Determinismo Nega Peremptoriamente Que atos mentais Desempenhem Qualquer papel No curso Dos eventos Eles falam Muito dessa Questão De base Material Mas existem Provocações Feitas em Diálogos Platônicos Que fariam Ruir Toda essa Toda essa Ideia De que a Única base É a base Material Que não Existem Realidades Comuns Que podem Ser Descritas Em Formas Existem Enfim Tem Várias Problematizações Que podem Ser Feitas Por aqui Mas Enfim Alegam Que o Determinismo Nega Peremptoriamente Que atos Mentais Desempenhem Qualquer Papel No curso Dos eventos A relação Casal A relação Casal Mecânica Uma coisa Engraçada Eu estava Falando Por exemplo Da forma Do trabalho Ele queria Usar Como Questão Comum Abstraída De qualquer Valor De uso Ser Basicamente Algo Que Para ele É visto Como uma Geleia De trabalho Abstraído Como se fosse Realmente Algo Algo Físico Quando a Forma Não pode Ser física A realidade Comum Ela não Pode ser Física Ela é algo Que é Necessariamente Uma abstração Do intelecto Que não existe Como ente Na realidade Propriamente dita Mas é um Fenômeno Que é representado Por um ente Da razão Essa diferença Entre o ente Da razão E o ente Concreto Na realidade É reflexo Dessa ideia Do materialismo Ontológico Que não consegue Resolver Esses problemas Por exemplo Da existência De formas Supra Sensíveis As ideias São apenas Estágios Intermediários De um processo Através Do qual Um fator Material Produz Um efeito Material Definido Não tem Uma existência Autônoma Não é Científico Descrever Como as Ideias Filosóficas Do século XVII XVIII Se desenvolveram A partir Do século XVI Teria que Descrever Como os Princípios Filosóficos De cada Época Se originaram A partir Das condições Reais Físicas E biológicas É A científico Descrever Como ideias De São Tomás De Aquino Que o levaram De Cícero E do Maniqueísmo Ao Catolicismo O biógrafo Científico Teria que Revelar Os processos Filosóficos Que resultaram Nas doutrinas Filosóficas Correspondentes Os processos Fisiológicos Perdão Enfim Tem várias Complicações Eu levantei É só a ponta Do iceberg Esse livro Aqui Ele vai analisar Todos os Ele vai destrinchar Todos os aspectos Da cosmovisão Marxista E O Mises Que é um cara Agnóstico Agnóstico Ele não é Católico Ele não Ele não Acredita em Teologia Ele não O Mises Nem assim Tem tanta Formação Filosófica Mas ele já Faz uma análise Aqui Cara Que é animal Dos mais Cruciais aspectos De luta de classe Do materialismo Ontológico Das coisas Que são derivadas Das analogias Que são utilizadas E seus problemas Enfim É E ele é Super Não é intuitivo Mas super A linguagem É extremamente Acessível Entendeu Mas enfim Eu já gravei aqui Meia hora de vídeo É Falei só de alguns Pontos Que estavam sublinhados Alguns Na ação humana Também Então os livros Lidos foram Teoria e História Governo Onde expõe Uma falácia Primordial Que expande O que a gente Estava falando A nossa discussão Sobre o polilogismo Lendo Teoria e História Ação humana e Governo E Governo Inpotente De algo Que estava sendo discutido Sobre o gnosticismo E a visão de mundo Irrestrita Das ideologias modernas Então se vocês gostaram Desse assunto Deem like Se inscrevam no canal Peguem esses livros Para ler Realmente Se for em pdf Se for em Livro físico Comprem Utilizando o meu link Da amazon Que vai estar Na link tree Aqui da descrição Do vídeo Certo E eu vou abordar Isso daí Com mais calma Porque Abordar isso daí Com mais calma Não necessariamente Vai ser num vídeo Propriamente dito Mas pode ser num texto Do medium Que depois eu posso Ler em vídeo Certo Mas é isso Sempre incentivando Vocês a buscar Bibliografia A buscar se embasar Nas coisas E não simplesmente Cair nessas falácias Desses caras Da internet Que eles tem Discurso Eles tem Alguma leitura E acabam Levando vocês No papo Beleza? Forte abraço Se inscreva no canal